Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Com silêncio profundo e declarei Só não desongue o meu nome Você que nem me ouve até o fim Justamente julga o prazer Cuidado quando for falar de mim E não desongue o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão São mais do que o seu olho pode ver Então não desongue o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a rapatia se vier Mas não desongue o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que você me apara Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me apara Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me apara Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me apara Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Muito obrigada